e fala pessoal bom como eu disse né podia ser que e cá estou eu de novo bom vamos lá essa guitarra vocês já conhecem só vou falar sobre as alterações essa aqui é a Tajima 635 do Joab é uma guitarra que vocês já devem ter visto com escuro perolado dois singles um humbucker da Seymour Duncan na ponte e ele trouxe hoje um set de Fender México para instalar então aqui é um set fechado e a gente aproveitou e trocou o escudo para essa cor mais tradicional a sugestão foi minha na verdade para guitarra ficar um pouco mais clássica se desculpem eu tô realmente piorando mas não ia deixar de gravar então nenhuma outra alteração foi feita só revisei algumas coisas de elétrica porque a chave às vezes estava falhando e vamos lá o som do amplificador sem nenhum efeito e aí Amém. 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 Lembrando que eu tô com o borde reduzido hoje, o dia inteiro só com três pedais. Então eu tô estranhando um pouco, mas vamos lá. Booster. Outro. No arco no arco das Samuel Poole. Amém. Pero não tenham tão bem. Mas você vai tendrouve essa decada? D hacemos um momento usado lathina em frente para baixo. A 박aX. Sim, EmpaX. Tom Baibs. D ao boc dele. Um? Bem-agi antes doaval. E um pouquinho, um pouquinho bruto de drive. E um pouquinho bruto de drive. Bom, vou soltar um backing track e vamos ver. E um pouquinho bruto de drive. 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 Um pouquinho bruto de drive.